Música Novos editais de intercâmbio são oferecidos aos estudantes da Univates. Além dos editais tradicionais para vários cursos e instituições de todo o mundo, esse ano tem um edital especial para alunos do Projeto I. São oferecidas duas vagas para a Universidade do Canadá, com bolsa de R$ 6 mil para cada aluno. Outra novidade, no caso do edital tradicional, são os convênios com instituições da Finlândia, Marrocos e mais uma em Portugal. As inscrições podem ser feitas do dia 24 de agosto ao dia 5 de setembro. Mais informações em univates.br barra intercâmbio. Música